Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos pra onde vamos? Kiki da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje um vídeo diferente, eu achei que seria bem interessante fazer isso. Estava mexendo nos vídeos aqui no YouTube e encontrei um vídeo, acho que na verdade muita gente não viu esse vídeo, né? É um vídeo bem antigo. E aí eu vou mostrar pra vocês, eu reagindo a esse vídeo, já tô com vergonha alheia porque eu vi o comecinho, mas eu falei, cara, acho que seria interessante fazer um vídeo. Mostrando pro pessoal que é novo no canal ou que me conheceu depois dessa época. Deixa eu trocar aqui. Esse aqui foi meu primeiro vídeo, meu primeiro, primeiro vídeo assim no YouTube. Falando em frente a uma câmera, nunca tinha feito isso, nunca tinha falado. Era o começo de tudo, eu tava tão magro aqui, que saudade de ser magro, gente. Minha camiseta Geek Play Games novinha. E isso aqui foi o meu outro apartamento. Nossa, isso aqui foi em 2017, 22 de outubro de 2017. Ou seja, são 5 anos aí, mais ou menos, né? Eu era bem mais novo, jovem. Tava a flor da idade, meu Xbox One, que eu vendi já. Ali eu ainda tinha a net, que é horrível, a internet é horrível. O site da Geek Play Games ainda era funcional, né? Agora não existe mais. E vamos passar essa vergonha junto aqui, gente. Vocês viram que é o mesmo bordão, é algo que eu consigo levar até hoje. É o pra onde vamos e como estamos, pra onde vamos. Pelo menos isso eu consegui levar daí. Mas pra que gritar, cara? Pra quê? Já tacaram o controle novo, já quebraram alguma coisa. Se não, ainda dá tempo, hein? Ainda dá muito tempo. Tá. Bem, galera, eu sou o Seth Sisex. O engraçado é que vocês podem perceber que a minha voz era nasalada nessa época. Porque eu sempre tive uma rinite muito, muito forte, muito, muito forte. E toda vez que era pra fazer qualquer coisa, gravar vídeo, isso, aquilo, a nossa atacava e, enfim... Eu tô falando estupido aí. E eu me apresentava como Seth Sisex da Geek Play Games. Eu não me apresentava como Geek. O Geek veio depois que eu conheci o pessoal. E nas lives o pessoal acabava me chamando de Geek. Então eu aderi o Geek. Eu sou o fundador da Geek Play Games. Fundador da Geek Play Games. Como se a Geek Play Games fosse alguma coisa. Ela é um canal de entretenimento. A gente já tinha um site, que é o geekplaygames.com. Mas a gente começou com uma página no Facebook. Que é a Geek Play Games no Facebook. Começamos lá com gameplays, algumas notícias, vendendo alguns joguinhos, etc. E resolveu ter um canal no YouTube pra trazer pra vocês aí gameplays, dicas, lives e etc. Sobre o mundo... De novo, etc. Mais aí pra você se divertir, dar risada, falar besteira com a gente, tirar dúvida. Ah, eu não tô conseguindo jogar tal jogo, eu vi que vocês tão jogando. O que vocês podem reparar é que eu não manjava de edição nada. Até hoje eu ainda não manjo muito pouco. E nessa época aqui, eu tinha que fazer tudo num take só. Então eu gravava, às vezes era tipo a 34ª tentativa. E aí eu via que eu falava um monte de coisa normal, porque os primeiros vídeos são assim mesmo. Eu falava muito uma palavra, repetia até hoje. Mas hoje eu consigo cortar, né? E aí como eu faço? Cara, chama a gente aí. Se a gente não souber, a gente liga pro vizinho, chama um amigo e a gente dá um jeito. De algum jeito a gente te ajuda, beleza? Beleza. E é isso aí, esse é o nosso propósito, nosso canal aí é extra, trazer diversão pra você, pra você dar risada com a gente. Tá bom. E dar se freio com a gente, tá? Bem, eu já falei que nós temos um site. Você viu, sente e são. Não tem mais o site. Uma pena. Show de bola no nosso site. Não tem mais. Lá você vai encontrar análises escritas, você vai encontrar screenshot de game. Se você quiser ver os vídeos a partir do nosso site, você consegue também. Conseguia. Você consegue assistir os nossos vídeos aí no canal do YouTube. Era bom o site. É, então, cara, o nosso site tá muito legal e tem a nossa página lá no Face. Então lá no Face, às vezes, a gente posta algum gameplay. O site pra conseguir, gente, foi uma tristeza pra conseguir esse site, falo pra vocês. Foi um parto. Boa, a gente posta lá, tá vendendo algum jogo. Cara, se você quiser algum jogo, não tiver na lojinha, manda uma mensagem pra gente, a gente fala pra você, a gente cota aí o melhor fornecedor pra gente. Te entrega nas estações do metrô aí de São Paulo, até mesmo por correio, nada. Engraçado, quando eu comecei realmente, a Gameplay Games era uma loja, a intenção era ser uma loja de games, né? Eu entregava no metrô, tinha um parceiro aí que trabalhava comigo e a gente tentou. E ele levava os jogos no metrô, assim, mas não deu certo, né? Que a gente não possa conversar, bater um papo aí por mensagem e entrega pra você aí o mais rápido possível, tá? A ideia da gente ligar aí no metrô é que, de repente, você tá no trabalho, pô, viu o gameplay de vocês, viu um vídeo. A ideia era, pô, filho. A gente vai jogar aí, vocês tem, pô, a gente tem, a gente leva no metrô na hora de almoço, você vai lá, entrega, a gente entrega o jogo pra vocês, você sai e se diverte. E pega a divertência no outro dia de manhã, porque faltou, porque jogou até tarde, é isso aí. Beleza? Bom, a nossa programação é a seguinte. A gente toda semana, uma vez por semana, a gente vai postar um vídeo com essa minha cara horrível aqui, falando sobre games, tá? A gente vai falar sobre qual foi o lançamento da semana que a gente mais gostou, o que a gente tá jogando, o que a gente tá fazendo análise, o que a gente tá seguindo. O engraçado é que eu fico falando a gente, mas não existia ninguém, era só eu. ...de vocês também, a gente vai responder e etc. Então, o nosso programa de semana, vocês vão ver essa cara horrível. ...vamos fazer um programa chamado Jogador Ruim, no qual a gente pega a tiazinha do Yakult, da Jequiti, ou quem que seja. Jogador Ruim é muito bom. ...quem que seja, mas minha avó, minha tia, a gente coloca ela pra jogar. Era muito bom. ...pior jogo e não explica nem qual que chuta. Já vou dar um spoiler, que provavelmente eu vou trazer um react de um Jogador Ruim pra vocês, porque Jogador Ruim era o melhor quadro desse canal, e eu penso, eu tenho vontade de trazer esse quadro de novo. ...entendeu? Coloca lá um Dark Souls e fala, ó, se vira, esse é um controle prazer, controla a televisão, se vira, segue a vida. E a gente vai comentar, e vai ser bem divertido, pode ter certeza que vai ter muita risada. E também tem os caras que acham que jogam muito assim, né, os amigos aí e tal. E que jogam alguns games aí, ah, eu sou bom em corrida, eu sou bom em RPG, mas coloca outro gênero, o cara é horrível. E a gente vai dar uma risada também, dar uma aloprada, porque aí a gente perde o amigo, mas não perde a piada. A gente. Óbvio. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre o giro semanal, tá? Bom, vamos começar falando sobre a BGS. Estivemos na BGS na semana passada, de quarta a domingo. Nossa, que saudade. Foi excelente, foram cinco dias de feira. Que saudade. Foi muito legal, lotado. Eu acho que eu devo ter uma foto, eu vou ver se eu consigo colocar essa foto aqui pra vocês. Eu consegui ir na BGS 2017 como imprensa, eu fiquei muito, muito feliz por ter conseguido. Porque eu tinha acabado de começar a Geekplay Games sonhando, achando que ia conseguir, enfim, ser uma baita empresa nesse ramo de game. E a BGS, ela foi a primeira empresa, foi a primeira ali, evento, que realmente abriu as portas pra que eu pudesse ir como imprensa. Eles me deram moral, me deram duas credenciais. Mas isso, nossa, isso pra mim foi, eu acho que, o melhor. Tá claro que um monte de nerd, onde que os nerds se encontram é lá, e a lógica que eu tava lá, é óbvio. E estantes maravilhosos, Xbox, Playstation, Activision, Warner... Cara, um monte, um monte. Muita coisa boa, tava, muita coisa boa rolou. Mas o mais legal que a gente tem que comentar, é óbvio, que foi o Hideo Kojima na BGS. Foi sensacional. Análise entupida, hein, filho? Teve o prazer de ver o Hideo Kojima, lógico que de longe, porque pra chegar perto do cara, você tinha que passar por 544 seguranças. É verdade. E, sem falar que o cara, eu acho que não fala inglês, eu achei que falasse, mas aparentemente aqui no Brasil ele não falou. Só falou japonês, tava... Eu não consegui falar com o Hideo Kojima, mas com o Miyazaki eu consegui. Falou muita coisa interessante, muita coisa legal, falou um pouco sobre aí... Vocês sabem que em 2015 ele fez uma demonstração do PT, que foi um jogo de terror, e aí todo mundo... Nossa! E aí você vai fazer um jogo de terror, e aí ele respondeu as suas perguntas, então nos nossos vídeos aí você vai encontrar as perguntas e respostas dos fãs aí do Hideo Kojima. Vale a pena dar aquela conferida, tá? Cara, o BGS teve muita coisa boa, a gente fez matéria sobre acessibilidade, que foi muito legal. Fizemos mesmo, foi muito boa essa matéria. Muita gente aí... Eu não tive, não tenho como mostrar pra vocês. Teve acesso, muita gente trabalhando também, tinha acesso pra todo mundo, foi muito bom, muito show de bola, tá? Vamos falar sobre... Olha a dificuldade de respirar. Essa semana que foi interessante, muito... Vocês viram a dificuldade que eu tinha pra respirar? Meu Deus, como é bom respirar hoje, ó! O importante que foi o Gran Turismo e The Evil Within 2. O Gran Turismo a gente já postou alguma coisa na página, a gente já falou um pouco sobre a versão beta, falou um pouco sobre a versão completa, mas a gente vai fazer uma análise aí, um review completo também do Evil Within, tá? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele curtir lá no vídeo. Compartilha com seus amigos, com a avó, com o cachorro, com o papagaio, com quem você quiser. Deixa seu comentário, tá ruim, achou ruim o vídeo, cara? Beleza, escreve lá no comentário, tá horrível, muda, sei lá, sei lá, escreve qualquer coisa pra gente. Deixa a gente com seu feedback, beleza? Valeu, galera, é nozes, fui! Então aqui foi meu primeiro vídeo e eu tive realmente um feedback, top, meu amigo. Quando a gente vai matar o Gael do seu tio? Pelo menos ele. Tinha o Jeff, Jeff foi muita gente boa, se você estiver vendo esse vídeo, muito saudade, Jeff. Bom, gente, era isso, eu queria mostrar pra vocês, é... Realmente esse vídeo foi, foi assim, o primeiro de tudo, né? Foi ali o começo, eu tinha tantas ideias, tantas coisas, e é legal de ver o quanto evoluiu, teve muitas coisas que melhoraram e eu queria ter continuado nesse ritmo aí, naquela época teve 146 visualizações, foi bem bacana. Mas eu creio que foi o primeiro também. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado, mas queria trazer isso pra vocês, compartilhar com vocês. Se você curtiu, deixa um like, se quiser que eu reaja a outros vídeos, deixa aí nos comentários. Muito obrigado, valeu, tamo junto, fui! Tchau, 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 tchau